Pra mim, só vai ser prejuízo. Não vai ser bom esse negócio aqui. Como assim? Ah, como assim? Como assim? Como assim o quê, Fezinha? Vai ser prejuízo pra mim. Esse tatuizão vai vir furando, vai furando minhas copias, minhas oreadas, minhas... Eu não sei falar a palavra, não. Vai vir furando, vai vir cavucando, vai estar no meu terreno. Tá arriscando, vai sair o sábado de zilga. Não, mas não é assim que funciona, não. Eles pagam indenização. Tá dizendo que no meu terreno tem aquele mosquitinho da deg, da xicugu e da zika? Que isso, louca. Não é detetização, é indenização. Entendeu? Eles vão pagar pelos seus terrenos. Viado! Eles vão pagar? Claro. Vou lá pra dentro agora bater uma telefonema lá pro cerão, que tu vai ver que esse pessoal vai votar cedo. Vai lá, agudão doce. Perdi! Que arraso, mulher. Botou a perna aqui só pra humilhar, né? Você gostou? Que cabelo maravilhoso, hein, bicho? Menina, eu fiz aquela hidratação que você me indicou, tá bafo, né? Tá um arraso. Tá igual o meu, ó. Não, não exagera, Fergidão doceu é muito mais sedoso. Ah, que brigado.